Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Dúcio ou atroz, não sou feroz, eu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim Nada temer, senão correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força de uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir E eu, caçador de mim Nada temer, senão correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força de uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir E eu, caçador de mim 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 Eu, caçador de mim